Oi vocês, tudo bom? O meu nome é Nana e sejam bem-vindos a mais um vlog de leituras aqui do Livroneios. Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho, agora já é tipo 10 e pouco e hoje eu finalizei uma leitura. No vlog passado eu tinha dito que eu tava lendo a Batalha dos Mortos e até o vlog acabar, eu tava na página 50 e eu encerrei ele ontem, acho que foi ontem. Enfim, hoje eu cheguei do trabalho e aí eu fiz minhas coisas e tal, e aí eu fui começar a ler às 7 horas e eu falei, gente, preciso terminar esse livro, porque é da leitura coletiva que eu tô organizando, só que, tipo, no mês de julho foi bem complicado minhas leituras, tipo, eu consegui fechar com um número bom, fechar, né, acabou o mês ainda, mas enfim. Por causa de audiobook, duas das minhas leituras foram com audiobook, porque o livro foi bem fraquinho e olha que eu tô de férias da faculdade por enquanto. Semana que vem não estarei mais. Mas enfim, finalizei a Batalha dos Mortos, eu consegui ler 250, 260, né, mais ou menos, páginas hoje e eu adorei o livro, nossa, muito bom, incrível, muito melhor do que o primeiro eu achei, mas eu já tinha dado 5 estrelas pro primeiro, aí eu não quis dar favorito pro outro, então ficou só 5 estrelas, mas é 5 estrelas com 1 plus. O primeiro também é muito bom, mas fio, enfim. Aí agora eu estou lendo os contos que trago. Eu já tinha começado, eu tinha lido o primeiro conto e eu tinha até pensado em deixar ele na bolsa, pra ler, tipo, no ônibus, no metrô, essas coisas assim, que é bem rapidinho os contos. Não fiz isso. Talvez eu faça, não sei como é que vai ser. Enfim, eu vou me organizar direitinho pra eu fazer várias leituras, mesmo estando em aula. E aí eu li agora o segundo conto, eu já tinha lido o primeiro alguns dias atrás, li o segundo e um é mais soco no estômago do que o outro e eu adoro isso. Enfim, né? Só queria começar o vlog, porque senão eu ia esquecer e ia chegar, tipo, na quarta-feira e ia falar, gente, eu não falei nada. Enfim, depois a gente conversa mais. Hoje é sexta-feira e eu percebi que eu só tinha gravado partes do vlog na segunda. Então esse vlog será estendido pela próxima semana também, né? Porque não tem condições. O que eu vim falar pra vocês? Hoje é dia 2 de agosto, sexta-feira, e eu tô comendo fandangos, fandangos não, fofura. Eu amo fofura. E... Ler, ler, eu não li nada desde que começou o mês. Eu até ontem peguei e trouxe pra sala comigo a Senhora dos Mortos e os contos que trago pra eu poder ler um conto e começar a Senhora dos Mortos. Mas não li nada. Hoje, de manhã, eu fui tomar vacina de sarampo. Tomem vacina de sarampo se vocês ainda não tomaram. E aí, na fila, eu fiquei escutando o audiobook de aprendizados da Gisele Pinte. E na hora do almoço também fui almoçar sozinha. E aí eu escutei também mais um pouco. Eu acho que eu tô em 23% do livro já. Tô gostando. Tá sendo bem diferente do que eu imaginava e eu tô curtindo. Tá sendo uma surpresa agradável. Por enquanto é isso. Eu espero ter mais updates pra vocês. Espero que amanhã, quando eu venha conversar com vocês, eu venha falar que eu li algo lendo mesmo. No final de semana, eu não vou... não pretendo continuar com o audiobook. Porque eu quero usar o audiobook, esse formato a meu favor. Então, quando eu não tiver como parar e ler, tipo, ah, no ônibus eu não consigo ler. Então, enfim, no trabalho. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa que não exige minha concentração 100%, mas obviamente eu não posso pegar um livro e ler. Então, no ônibus, no trabalho, esses momentos assim, eu consigo ouvir o audiobook. Então, eu vou usar ele mais nesses momentos. E aí, quando eu tiver como sentar e ler, eu vou sentar e pegar o físico. É isso. Oi, gente. Bom dia. Hoje é sábado. Agora são 10 e pouquinho da manhã. Não tô passando pra falar que li nada. Muito pelo contrário. Eu tô aqui pra falar o que eu tô fazendo. Eu tô organizando a minha tibiar de forma que eu consiga dividir quantas páginas tem pra eu ler. E ver uma forma de eu conseguir ler todos os livros. Porque eu já falei que eu vou fazer dar certo essa tibiar, não é mesmo? Eu não vou contar o audiobook de aprendizados. E também, só, os outros livros eu vou fazer a conta de todos pra eu conseguir ler. Porque eu quero ler todos em agosto. Então, vou fazer uma divisão aí de, ai, quanto tempo será que eu consigo ler esse livro? Sei lá. Tem livro que, obviamente, eu não vou conseguir ler em 3 dias. Como, por exemplo... Não. 3 dias, talvez. Mas em 2 dias. Como, por exemplo, Broken. Que ele tem várias páginas. Eu já comecei, mas eu parei. Muito no começo. E eu provavelmente vou ter que reler esse começo. Porque eu não lembro. Ele tem 420 páginas. Diferente de, por exemplo, Me Poupe. Que ele tem uma diagramação já mais confortável. Ele é confortável, assim, grande. Ele tem ilustração. Não é ilustração, mas, tipo... A diagramação tem algumas gracinhas, digamos assim. Tem uns espaços. Tem... Enfim. E ele já tem 175 páginas. E eu tô com o audiobook dele também. Então, eu consigo ler e ouvir o audiobook. Então, isso vai acelerar muito o meu ritmo de leitura desse livro. Enfim. Tem vários livros aqui que eu quero muito ler. Muito. A Senhora dos Mortos. Psicose. Mas, enfim. Vai sair o vídeo de tibiar. Provavelmente vai sair antes desse vlog, né? Porque eu vou gravar hoje. Pra sair. Essa semana agora. Como não vai ter vlog, provavelmente... Vou ver o que eu vou fazer com relação a isso. Vou ter que adiantar algum vídeo que ia sair depois. Talvez a resenha de Vox. Que eu tô louca pra disseminar a raiva desse livro. Mas, enfim. Só passando pra falar o que eu tô fazendo mesmo. Aí eu volto aqui mais tarde. Pra contar pra vocês. Se eu li. Espero que sim. Espero começar a me poupe hoje. Eu vou misturar todos os livros. Todos. Ainda bem que não tem nenhuma premissa parecida, sabe? Facilita muito a minha vida. Também tenho muito que ler. Minha Metade Silenciosa. Que é do... Livro Viajante Eu Preciso Urgente. Credo, ele não tem orelha? Oxe, gente. O livro não tem orelha só atrás. Que feio. Enfim, eu preciso ler. Eu tô muito atrasada. Ele tem 300 páginas. Talvez seja de boa. Talvez eu consiga. Talvez não. Eu tenho que conseguir. Eu vou conseguir. É isso. Bom, gente. Vamos lá aos updates. Senão não vai ter vlog essa semana de novo. Porque eu esqueço de gravar. Agora que eu tô tendo aula, piorou. Não sei o que eu vou fazer. Se eu vou postar vlog de duas em... Tipo... A cada duas semanas. Porque... Não sei. Meu cabelo está preso, ok? Tá? Só isso mesmo. Hoje foi dia de arrumar a casa. Fazer faxina. Dormi metade do dia. Então, assim. Paciência comigo, ok? Vamos ao update mais importante, não é mesmo? Eu finalizei a primeira leitura de agosto. Hoje é dia 10, sábado. É, acho que é dia 10. E amanhã é dia dos pais. Então, eu já corri pra eu adiantar essa leitura. E aí, eu consegui finalizar. Que eu tinha proposto isso como meu objetivo de hoje. Que é a Senhora dos Mortos, do Rodrigo de Oliveira. Agora são 7h30, 7h40 da noite, né? E aí, eu consegui finalizar. Eu gostei muito desse livro. O segundo continua sendo o meu livro favorito. Mas eu gostei muito desse também. Se fosse uma ordem, assim, dos três, né? Sem contar Elevador 16. Seria a Batalha dos Mortos. A Senhora dos Mortos. E o Vale dos Mortos. Como ranking. Então, esse seria o segundo favorito. Gostei muito. E não sei quando que vai ter resenha. Inclusive, quero postar no Instagram também. Mas, enfim. Daí, estou lendo os contos que trago. Não estou mais lendo um conto por dia. Porque eu esqueço. Mas, eu estou na página 53. Deixa eu ver aqui. Porque não tem número nos contos. Ele é o... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sétimo conto. E acho que tem 14. E que se chama A Cagada. Eu estou curtindo de um jeito diferente, digamos. E aí, eu pretendo ler mais um conto, pelo menos hoje. E aí, um amanhã, pelo menos. E, essa semana, eu comecei a ler Melhor Que a Encomenda, da Lauren Blakely. Eu li... Estou lendo ele, tipo, no metrô. Essas coisas assim. Quando eu tenho tempo. E aí, teve um dia que, inclusive, eu li na faculdade. Nesse dia, deu para eu adiantar bastante. Bastante, entre aspas, né? Eu estou na página 58. Que é na metade ali de um capítulo. Deixa eu ver qual capítulo que é. Do capítulo 7. E eu estou gostando muito desse livro. Muito desse casal. Esse é o terceiro livro da Lauren que eu estou lendo. Apesar de ter todos aqui na estante. É o terceiro que eu estou lendo. E é o casal que eu mais estou gostando. Desde que eles se falam a primeira vez. E você já sente uma química, tipo, explodindo das páginas. Então, eu gostei muito. Faz muito tempo que eu não sinto isso, assim, por um casal. Eu me... Mentira, não faz, não. Porque com feitos de sol foi assim também. Mas, enfim. Eu gosto muito quando isso acontece. Quando o casal transcende as páginas. Enfim. E aí, agora que eu finalizei a Senhora dos Mortos. Gente, fica parecendo que o meu quarto não tem nada, né? Assim. Pronto, olha só. Tem bagunça. Temos um guarda-roupa. Que lindo. Uma bagunça ali também. Enfim. É, esqueci de falar. Ah, é. Agora que eu terminei a Senhora dos Mortos. Vou começar a ler Minha Metade Silenciosa, do Andrew Smith. Não sei nem do que se trata. Mas é do livro Viajante, né? Que a Thaís mandou. Então, aqui estão os marcadores da Thaís. A Thali fez as marcações dela de marca-texto. E eu vou começar porque eu preciso ler. Estou muito atrasada. Sério. Já era para eu estar lendo o próximo. Nem isso. Era para eu estar no próximo do próximo. Porque, assim, esse aqui era para eu ter recebido em junho. Só que aí eu recebi no final de junho. E aí eu não li em julho. E aí agora eu tenho que ler. Então, teoricamente, eu estou dois atrasadas. Mas, acho que é um só. Bom, é isso. Vou encerrar o vlog aqui para poder ter vlog essa semana. E aí a gente se vê no próximo, então. Que eu ainda vou arquitetar para ver se vai sair na próxima semana ou só na outra. Mas vai continuar tendo vídeo normal aqui, tá bom? Durante a semana. Então, é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.